Foi isso que aconteceu, Margot? Que armadilha! Eu preciso encontrar o Guilherme pra aconselhá-lo, ajudá-lo. Bem que eu suspeitei de tudo. Nunca que eu gostei dessa moça. Lambisgoia. Vivia correndo atrás do namorado da irmã. É, você já havia me dito, Margot. Mas eu acho melhor não ir atrás dele, porque ele não quer falar com você. Mas eu preciso saber de uma coisa. A Olga, a Jezebel e a Graça viviam se encontrando, não é? É. Você acha que pode ter sido ideia delas? Conheço a Jezebel. Tenho certeza que ela está por trás dessa história. É. Pode ser. E agora ela vai ficar insuportável, né? Vai casar com o prefeito, vai ser primeira dama, vai querer mandar na cidade toda. Isso é o que ela pensa. Você está planejando alguma coisa? O que você vai fazer? Segredo meu. Se o meu inverno encontra o seu verão, Que emoção O que importa é ser feliz em você Não vai tirar a roupa, Bernadette? Eu... Como queira entrar na água vestida? Nossas roupas são muito pesadas, podemos afundar. Mas alguém vai nos ver? Ora, não vimos ninguém na estrada. Se chegarmos em casa molhada, vão perceber Que nós estávamos nadando na cachoeira. Veja, estou tirando o meu vestido. Nossa, que corpo delicado você tem. Vai tirar a combinação também. Claro, mas você vai tirar a roupa também. Puxa? Puxa o quê? Você não tem nem os... Dois botõezinhos. Não, não. Eu não tenho. Eu sou lisa como uma tábua. Não gosto do meu corpo. Mamãe não vai se importar se eu aparecer malhada. Vamos fazer o seguinte. Você tira tudo e eu fico de combinação. Não é justo. Como não, Cássia? Nós somos amigas, não somos? Está bem. Nós somos amigas. Merda, Bernadette. Dá uma delícia. Pronto, eu vou cá, gente. Cássia, eu não quis te empurrar forte. Ó, eu não queria. Já acussei. Ana, eu posso lhe falar um instante? Sebastião, eu não vejo motivo para conversar, ainda mais em público. E depois de tudo que me fez, nem fica bem. Mas eu tenho uma coisa muito importante para lhe dizer. Do que se trata, Sebastião? Olha, eu tenho certeza que meu tio, a Jezebel, o prefeito e o delegado estão planejando alguma coisa. Alguma coisa muito séria. Então diga o que é. Eu não sei. Eles não me deixam mais participar das reuniões. Mas eu tenho certeza que é contra você. Contra mim? Não seja ingênua. Eles estão tentando arrancar o seu dinheiro. E eu tenho certeza que eles estão planejando alguma coisa. Eu não sei. Eu estou tentando.